A Vera Lúcia Madalena foi ganhadora da última edição do Balanço Geral nos Bairros, no Parque Mutirama, em Goiânia. Ela é só alegria, fala da satisfação de ser a sortuda da vez. Eu achava que eu nunca ia ganhar, porque é muita gente, né? Então, a primeira vez que eu participei foi no Mutirama, em outubro. Mas eu saí da minha casa com tanta fé, tanta esperança, que eu tinha certeza que eu ia trazer um prêmio pra minha casa. Que eu fui sorteada, Deus abençoou que eu fui sorteada e realmente eu ganhei um caminhão de prêmio. A cozinha e o quarto foram renovados. Fogão novo, liquidificador, grill, jogo de travessas. A cama também é novinha. Vera Lúcia preencheu 31 cupons. Foi a última do dia a ser chamada, mas conta que valeu a pena ficar até o final do evento. Eu abracei todo mundo, todo feliz, gritando, sorridente. Foi tudo, tudo, tudo de bom. E no próximo sábado tem mais uma edição do Balanço Geral. É aqui no Parque Mutirama, lugar de alegria e diversão. Você não pode perder. É com o Loares e a equipe da TV Record Goiás. Nessa edição do Balanço Geral, teremos a participação do caminhão de prêmios, oferecido pela Irmão Soares, o Enxoval dos Sonhos, da Enxovais Bem Me Quer, uma bolsa de estudos EAD da Univangélica, o Show de Prêmios Nacional G3, e um ano de compras do supermercado Tático. Os cupons para participar dos sorteios podem ser retirados nas lojas dos supermercados Tático, no Portal Shopping Jardim América e Campinas, na Univangélica, no Campos de Anápolis, nas seis lojas da Bem Me Querem Chovais, em Campinas, na Avenida Igualdade, em Aparecida de Goiânia, na Avenida Deputado Jamel Cecílio, na Avenida Ayanguera, na Avenida Independência, setor Jardim Monte Cristo, em Aparecida de Goiânia, e Avenida Mangalô, no setor Morada do Sol, nas lojas Irmão Soares, no setor Bela Vista, setor Rodoviário, em Aparecida, na Avenida Independência e em Trindade, na Vila Pai Eterno.